Capítulo 22 Jorge, apenas a Gabriela, deu parte do seu projeto de jornada. No dia seguinte, partiu efetivamente para o Porto, na companhia de Tomé da Póvoa. D. Luís, ainda firme no propósito de não querer ver o filho, nem ouvir falar dele, nada soube desta excursão. Maurício estranhou a ausência do irmão, mas, desde que a baronesa lhe a explicou, dizendo-lhe a verdade, não pensou mais em tal. O padre, quando soube que Jorge tinha ido ao Porto, cidade que, no conceito do igrejo, era um foco de corrupção e onde mais risco havia para a juventude de infeccionar-se com a peste da maçonaria e outros maus correlativos, abanou três vezes a cabeça em sinal de mau prognóstico. Mas não ousou falar nas suas apreensões ao Fidalgo, porque andava desconfiado, havia algum tempo, com os humores em que o via. De fato, D. Luís, depois de algumas das severas palavras que ouvira a Tomé da Póvoa, não podia vencer um tal ou qual ressentimento contra o padre, cuja imprevidente gerência tinha talvez concorrido para o estado precário da sua casa e as humilhações que sofria. Apenas atenuava este ressentimento, a ideia fatalista de que a decadência das casas nobres era inevitável e que baldado era tentar reagir. Para ele, o padre não podia ser mais do que um instrumento cego da sua desgraça irrevocavelmente decretada. Toda a energia moral de D. Luís exercia-se, pois, em encarar com um rosto firme a adversidade e cair sem perder na queda a fidalga com postura do porte. Destas sucessivas impressões que receberam nos últimos tempos, resultava para o ânimo, já de indelirritável de D. Luís, uma impaciência, uma quase permanente exaltação nervosa, que aumentava à medida que se lhe depauperavam as forças e o vigor corpóreo. Quem melhor sabia agora lidar com ele era a baronesa. O instinto feminino é o mais próprio para descobrir o lado acessível destes caráteres acetados e para movê-los sem os magoar. Frei Januário, que percebia isto, afastava-se cada vez mais do quarto do fidalgo e cada vez mais se aproximava da dispensa e da cozinha. Em casa de Tomé, prosseguiam os trabalhos agrícolas sob a ativa vigilância de Luísa, que, na ausência do marido, tomava a seu cargo aquela província do governo doméstico. Bertha olhava então pelos irmãos e pelo arranjo da casa. Havia, porém, alguns dias que uma ideia fixa não deixava tranquilo o espírito de Bertha. Quando, ao cair da tarde, os últimos raios de sol pareciam encadecerem as vidraças da casa mourisca e, à sua luz, se tingiam de um leve doirado as frondes dos carvalhos seculares da quinta, ainda não despidos pelo atuano, apoderava-se de Bertha uma saudade íntima, profunda, que lhe desafiava as lágrimas. Toda a infância era evocada então. Ressurgiam-lhe as recordações dos jogos, dos risos, das alegrias que havia gozado naqueles títios onde os olhares se lhe fixavam com insistência e, a pouco e pouco, cresceu nela um natural e veemente desejo de visitá-los, de tornar a ver de perto aquelas árvores, fontes e salas, cada uma das quais lhe guardava uma memória do passado. As chaves desse, como relicário das suas mais gratas recordações, tinha-as ao alcance da mão. A distância não era grande, as tardes corriam a menas e, no campo, ninguém estranharia a uma rapariga um passeio daqueles. A ideia ganhou vulto e Bertha resolveu realizá-la. Tomou a chave que abriu uma das pequenas portas da quinta e, uma tarde, saiu e dirigiu-se lentamente à casa mourisca. Em pouco tempo, chegou à ponte que reunia as duas margens do ribeiro do vale. Ao transpô-la, porém, retive um vago rumor que soava nos as. Eram as surdas detonações de uma trovoada longínqua. Bertha olhou em roda um tanto inquieta. O colúdio do céu e dos campos era belo, mas pouco tranquilizador. O firmamento estava esplendidamente pintado, não com o azul uniforme dos dias serenos, mas com as variadas tintas que recebia da influência elétrica de uma tempestade iminente. Grandes nuvens isoladas iluminavam-se ao sol poente de reflexos doirados. O campo em que elas se desenhavam ostentava todas as gratações do azul, desde o anil carregado até um quase verde esvanecido que interrompia leves e longos estratos tingidos de roxa e violeta. Ao nascente, no seio de um denso cúmulo de vapores amarelados, desenhava-se vagamente o majestoso iris. O verde das árvores e dos prados recebia desta luz uma cambiante mais viva. Principiava a superar a viração quente e rasteira que levantava em redemoinhos as folhas caídas do chão. Tudo anunciava uma tempestade próxima. Berta não ousou ir mais longe. A vizinhança da noite e da tempestade obrigou-a a retroceder. Neste momento, porém, entrava na ponte um cavaleiro que, assim que avistou a filha de Tomé, desmontou com ligeireza e dirigiu-se para ela a pé. Era Maurício. Bem desejaria Berta evitá-lo, mas já não o podia fazer sem uma afetação mais indiscreta do que a própria entrevista. Em poucos momentos, Maurício estava ao seu lado. Até que, finalmente, encontro Berta. Quase me tinha chegado a convencer-te que uma fatalidade ou um propósito nos separava. Há tanto tempo que não conseguia vê-la e procurava-me, Sr. Maurício. Todos os dias o tenho feito. O mais natural era procurar-me em casa. Aí é que passa a maior parte do meu tempo, auxiliando minha mãe, que bem precisa de quem a ajude. Em casa? E seria eu bem recebido lá? Já alguma vez meu pai deixaria-te a receber, como merecem ser recebidos os filhos do Sr. D. Luís? Como merecem? Aí é que está a dificuldade. E se a consciência me dissesse que eu não merecia-se bom acolhimento? Muito grandes deviam ser as tuas culpas para que meu pai se esquecesse da amizade que lhe deve, a si e aos teus, Sr. Maurício. Creio bem que a consciência não lhe diz isso. Não, Berta. Eu julgo-me com imparcialidade. Sei o que há de repreensível no meu proceder inconsiderado, ainda que nada me pesa na consciência enquanto às minhas intenções. É o essencial. Não é para os outros. Por os atos me julgam e esses às vezes condenam-me. Nem todos os seus atos são de ser maus. Os bons desfarão os efeitos dos outros, tornou-lhe Berta sorrindo. Sucederá isso consigo, Berta? Não estarei ainda condenado no seu conceito. Se principiou por ignorar as culpas de que é acusado? Maurício calou-se por algum tempo, como concentrando alentos para mais difícil resolução. E rompeu depois com maior vivacidade. Pois bem, escute-me e julgo depois. Condene ou absolva, conforme a consciência lhe o ditar. Não lhe vou fazer uma geral confissão da minha vida, apenas dos últimos tempos dela. As ações boas ou más, os atos irrefletidos, a que me impele este temperamento estranho com que nasci, tenho-os ultimamente executados sob o influxo de uma paixão forte e irresistível que nasceu e a sobrevoa rapidamente todo o meu coração, Berta, desde que a vi quando voltou de Lisboa. Com a franqueza própria do meu caráter, com a lealdade que lhe devo, Berta, confesso-lhe que a amo. Deve tê-lo percebido. Eu não sei dissimular. É este amor que me perturba, que me faz ser injusto, desconfiado, louco, que me arrasta às extremos, de onde não volto sem remorsos. Devia, pois, fazer por destruí-lo, vendo a maligna natureza que tenho, respondeu Berta sorrindo. Não zombe, Berta. Não zombe, pois não diz que o arrasta ações que lhe causam remorsos. Mas é por esta incerteza em que estou. Aseguro-me, porém, Berta, de que o seu coração é ainda o que em outros tempos conheci. Senhor Maurício, tornou-lhe Berta, desta vez sem a menor inflexão de gracejo, seria faltar a amizade que lhe devo se o deixasse continuar. Quero supor que não zomba de mim ao falar-me dessa maneira. Quero convencer-me de que é sincero ou de que julga-se-lo, pelo menos, nessa declaração que me faz e vou responder-lhe como se assim fosse. Peço-lhe que faça por esquecer isso que diz sentir por mim e que não pode ter futuro. Para me dar esse conselho, para ter direito de dar-me-o, é necessário que me faça uma confissão. É necessário que me diga Eu não posso amá-lo. Direi Eu não posso amá-lo, senhor Maurício. E será sincera no que diz? Veja bem. Interrogue somente o coração. Não amedrontem as dificuldades e as resistências que possam oferecermos. Eu as vencerei. Arrustarei eu só com todas. Eu disse Eu não posso amá-lo. E não Eu não devo amá-lo, como nesse caso diria. E por que não pode? Que há na sua alma contra mim, Berta, que nem as recordações de infância me valem. E, contudo, eu tinha nesse tempo adquirido direitos à sua afeição. Que valor que dá aos brinquedos da infância? É porque em mim a juventude do coração principiou cedo. Eu já então sabia amar. Mau é que não acho diferença entre o amor de que é capaz agora e o de então. É pois claro que ama como uma criança. Com a ingenuidade delas. E com a inconstância também. Berta, não me fale assim. Nas suas palavras, sinto um tom de dúvida que me aflige. Responda-me. Por que é que não pode amar-me? Há já no seu coração outro amor? Berta corou e não foi superior a uma certa confusão que se esforçou por vencer, dizendo Ainda que não haja, não é isso o motivo para o abrir ao primeiro que apareça. Com toda a sinceridade da minha alma lhe falo, Sr. Maurício. Creio que, para todas as pessoas que tenham o nome da sua família, há no meu coração muito respeito, muita estima e muita gratidão. De todos estes sentimentos se pode dar razão, mas o amor não é assim. Ninguém sabe porque ama ou porque não pode amar. Julgo eu. É uma coisa que se sente, mas que se não explica. Pois não concorda? E agora peço-lhe que me não acompanhe mais longe. Repare que a tempestade está para breve. Espero, Sr. Maurício, que será sempre nosso amigo. E, dizendo isto, estendi-lhe a mão, que Maurício apertou silenciosamente. E separaram-se, seguindo direções opostas. Maurício murmurava. E, contudo, creio que me amas. Não é essa frieza que me há de eludir. Pela sua parte, pensava Berta. Daqui não vem perigo para o meu coração. Acabei de convencer-me agora. Basta ver a tranquilidade que sinto. Assim pudesse dizer o mesmo do outro. Mas a casa morisca continuava a atraí-la. De noite, à claridade vaga do luar, às tardes, com os últimos e desmaiados raios de sol que tremiam na fachada emagrecida, de madrugada, no meio das nebelinas do rio, que fantasticamente o envolviam, a todo o momento, enfim, as encantadas memórias da infância de Berta adejavam sobre o deserto solar e as saudades evocadas por ela, como que se levantavam do coração a encontrá-las. Às mesmas horas da tarde, repetiu Berta, no dia seguinte ao do seu encontro com Maurício, a tentativa para visitar o solitário palácio. Desta vez, passou além da ponte, subiu a ladeira da colinha oposta e chegou a tocar com a mão na porta da quinta. Faltou-lhe, porém, ainda, a resolução para abrir e entrar. Apoderou-se dela uma espécie de pavor sagrado no momento de penetrar ali. Parecia impor ainda respeito aquelas árvores seculares, aquelas eras vigorosas que forravam os muros da quinta e o silêncio que pairava naquela habitação abandonada. As sombras melancólicas da tarde cresciam e Berta retirou-se, no fim de alguns momentos, quase tomada de entranhado terror. No dia seguinte, voltou ainda à casa mourisca, armara-se ao partir de maior resolução. Prometerá a si própria não hesitar um só momento ao abrir a porta para não dar tempo a possuir-se da mesma fraqueza. Assim fez. Ao chegar à porta pequena da quinta, introduziu resolutamente a chave e abriu-a. Estava, enfim, dentro dos muros da casa mourisca. Cobriá o denso tolo de terramos entrelaçados dos carvalhos, dos flechos e dos cedros, estalavam-lhe sob os pés as folhas crestadas de que os ventos do outono haviam alastrado o chão. Prendiam-se-lhe ao vestido as silvas espinhosas que cresciam à vontade de mistura com os fetos e as urtigas. À sua escada, houve um súbito rumor de ávices voaçando surpreendidas e de répteis escondendo-se por entre a folhagem seca do chão. O bosque tinha um aspecto de braveza selvagem adquirida durante longos anos de independência de cultura. Era esplêndida a anarquia daquela vegetação. Bertha parou, afetada de inexplicável susto. Doutor caiu em silêncio. Apenas se ouvia um leve ramalhar das árvores denunciando a passagem de uma brisa ligeira, a queda de algum ramo seco desprendendo-se da árvore, o pio tímido de algum pássaro escondido e, um pouco mais distante, o rumor monótono e confuso das fontes e cascatas. Dissipadas as primeiras impressões, o sagrado terror que infundia no espírito o aspecto de um bosque secular àquela adiantada hora da tarde, Bertha aventurou-se a alguns passos e pôde percorrer os sítios da quinta que lhe eram mais conhecidos. Quem pode referir as saudades que lhe polulavam no coração ao voltar depois de tantos anos decorridos àqueles lugares saudosos? Quem não tenha ainda experimentado na vida as sensações daquelas nunca chorou as mais sentidas e, ao mesmo tempo, as mais consoladoras lágrimas que os olhos podem verter. Voltar com os pensamentos da juventude ou da virilidade, com a experiência adquirida no trato do mundo, com a memória dos dolorosos embates sofridos no meio das lutas da vida e a impressão das paixões gravadas no fundo da alma. Voltar assim ao lugar dos nossos jogos de infância, dos nossos risos e chores poeris, uns e outros tão sem razão nem vestígios. Olhar-nos outra vez, depois de longa ausência, em frente dos objetos que nos assistiram aos brinquedos e que parecem saudarem-nos ainda como se nos vissem crianças. Sentir-nos em um momento dissipar-se-nos da memória todos os tempos intermédios e como que ressuscitarem as ideias, os gestos, os pensamentos daquela época, como se apenas tivessem adormecido para acordarem mais vivos. É uma das mais violentas e ao mesmo tempo mais gratas comoções que pode experimentar uma alma humana. E é que não ceder e não sabrandar sobre essa influência é uma alma perdida para os afetos e para a regeneração. Poderia-a de perto a estar neste caso? A dela, alma sensível e amorável para a qual o passado era objeto de fervoroso culto? Poderia olhar sem lágrimas para aqueles lugares onde lia como página por página a sua vida de então? Chorou, chorou sentada no banco mosgoso junto de uma fonte onde ela e Beatriz tantas vezes vinham sentar-se e onde Jorge e Maurício corriam a ter com elas logo que terminavam as suas horas de estudo. Era tarde quando voltou assim o pensamento daquela digressão pelo passado. não tinha já tempo desta vez de visitar a casa morisca. Procurou de novo a porta da quinta para onde entrara e saiu com saudades daqueles lugares. No momento em que Berta se afastava dois caçadores que testiam um pinhal vizinho de onde se descobria a entrada da casa morisca viram-na e reconheceram-na. Oh Chico, olha lá, aquela não é a Berta do Tomé? Disse um deles para o outro. Não pode ser outra coisa. Só a estas horas e próximo da casa morisca. O que quer dizer isto? É que vem de lá. Mas a casa não está vazia. Tanto melhor, se lá estivesse o velho a coisa mudava de figura. Mas fala sério oh Chico, que conjetura estude toda esta história? Que o Maurício ou Jorge fazem também as suas visitas à capoeira? O Maurício foi hoje para a caçada dos monteiros do Rio Baixo e o Jorge, segundo o ouvido ser, está no Porto. Quanto probando um, redarguiu o outro, recorrendo às reminiscências escolásticas. E, como se receasse que o companheiro não compreendesse, traduziu. Isso é o que resta provar. Foi o mesmo Maurício que o disse. E tu a dares muita importância ao que diz Maurício. Então não sabes que se o Jorge lhe disser que está a papa, o toleirão é capaz de lhe beijar o pé. Mas lá em casa, pelos modos, todos o fazem no Porto. Pois, aí é que está a finura. E se ele, pilhando fora do ninho a raposa velha, se vê ali estabelecer muito à sua vontade? Se eu o acreditasse, que farias? Era bem feito dar-lhe uma assaltada. Já me lembrou isso, mas é melhor outra coisa. Vigemos isto a ver quando a pequena cá volta. Temos o Maurício debaixo da mão e trazemos-o então connosco. O caso deve ser interessante. Apoiado. Enquanto a mim, ninguém me tira que aquele vilhaco do Jorge anda a comer-nos a todos com os seus ares de santo. Vou ainda jurar que as estas visitas à casa do Tomé levavam água no bico. Se agora o pilhávamos, era soberbo, mas o Maurício anda esquisito connosco depois da história do jantar. Deixa que eu amansarei. Era bom que eles tivessem um pouco picado nesse dia. Tudo se arranja, deixa estar. E os dois caçadores seguiram combinando e comentando o plano que tinham traçado. O leitor, que já os conheceu pelos primos do cruzeiro, fica sabendo que estes esperançosos jovens prosseguiam nos seus hábitos de vida fidalga em carta e preparação de escândalos e cada vez mais implacáveis contra Jorge, cuja destinhosa frieza para com eles há muito tempo os irritava, antes mesmo que os acontecimentos do dia do jantar viessem a aumentar essa irritação. Fim do capítulo 22